Montepultiano Fonte Corvo Montepultiano Fonte Corvo 100% da uva Montepultiano Vinho fresco, gostoso, pro dia a dia Tanto o aroma, quanto o gustativo, como frutas vermelhas frescas Levemente herbáceo, tem um toque floral Ficou muito gostoso com os bocaditos com presunto Parma Uma mata ao sugo, um espaguete ao sugo, vai super bem É o vinho da pizza O vinho é delicado, então ele precisa de pratos delicados Circus Cabernet Sauvignon Um vinho que é elaborado em Mendoza pela Scoriuela Gascon É um vinho já um pouco mais sério, um pouco mais estruturado Frutas negras, levemente herbáceo, aromas de bosque Ficou muito gostoso com risoto de abóbora e carne seca Hambúrguer, ele vai muito bem Uma fraldinha com uma maminha Ele acompanha muito bem carne, em geral Música 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 Música